Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma receitinha que eu vi lá no canal da Bruna Paula. Pelo que eu vi, é bem fácil de fazer, só que ela fez uma quantidade, gente, gigantesca. Então é só eu e o Gianna em casa, a gente não come assim, absurdos de doce. Então eu vou reduzir essa receita. Eu fiz uma redução meio louca na minha cabeça, né? Dividi a conta que ela fez por três, porque são três ovos, três colheres de óleo. E eu vou colocar três numa. E o Zan tá gritando aqui porque ele quer atenção. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Eu espero muito que vocês gostem. E não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber mais notificações de vídeos novos. E se você não conhece o canal da Bruna Paula, eu vou deixar aqui no linkadinho, no box de informações e nos cards pra eu ir lá conferir. Ela é uma youtuber show de bola, assim, eu adoro. E ela tá morando lá na França e ela fez esse crepe francês. Então vamos lá. Eu tô louca pra experimentar. Talvez vocês vejam o Zan ao fundo ali, mas tá tudo certo, né? Já coloquei aqui, ó, no canal dela. E ela deixou a receita, gente, aqui no box de descrição. E eu vou seguir a receita que eu vi no vídeo e vou fazendo. Na minha adaptação, eu vou colocar um ovo só. Ela coloca 700 ml de leite. Eu vou colocar 300... Eu vou colocar aqui 300... E um pouquinho passando por 300, que seriam 335 ml. Puts, acho que eu errei. Era 235. Bom, na realidade eu errei na contagem, né? Não eram 335, eram 235. Mas então eu vou fazer um pouquinho mais do que eu tava esperando. Sem problemas. Ela coloca aqui depois 3 colheres de óleo. Eu vou colocar só um. Uma pitadinha de sal, tipo uma pitadinha mesmo. Só uma pitadinha. E 100 gramas de farinha de trigo. Então aqui no medidor também tem as gramas, né? Então eu vou colocar aqui. Só que eu vou colocar um pouco mais, gente. Porque como eu coloquei 335 de leite, eu vou colocar mais ou menos uns 300 gramas. Eu vou mexendo antes de colocar tudo. Porque como a minha conta não tá exata, eu tenho medo dela ficar muito dura. E eu tenho que fazer bem mais. A gente mexe até ficar bem homogêneo. Bom, aqui eu coloquei 150 gramas de farinha. E eu acho que tá bom, gente. Ficou bem parecido com o que ela fez ali. Talvez eu possa colocar bem um pouquinho a mais. Tipo umas 30 gramas. E no vídeo dela ela fala que os franceses estão acostumados a colocar conhaque e coisas assim. Ela colocou vinho no dela. Eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha do meu. Porque meu crepe vai ser doce, né? Então. Eu vou colocar um pouquinho pra dar um gostinho. E vamos ver. Eu vou testar a primeira receita que ela fez, que é de manteiga com açúcar. E vou fazer um. Ela fez de Nutella, que é bem tradicional lá. Mas eu vou fazer de brigadeiro. Porque eu olho aqui de novo. Só que a minha frigideira, por ela não tá sendo tão antiadherente assim. Eu tenho que deixar com muita. O que é uma pena. Porque não seria assim, ela seria sequinha, né? Mas tá tudo bem também. Dando certo é a conta. Então eu coloco aqui. E aí Agora chegou o momento tão esperado de colocar brigadeiro. Eu vou colocar o stage. Espera aí. Porque nós merecemos. Ai meu Deus. Segura ela com esse papo aqui. E vou. Geralmente se coloca só de um lado mesmo, tá? Então se coloca assim na metadinha dela. É só virar. E virar novamente. Ui! Não quer virar de tanto recheio, tá vendo? Ai, tá muito lindo. Agora eu tô começando a usar a própria margarina. Porque meu óleo foi embora. Eu vou tentar fazer uma mais fininha. Tô tendo bem menos do que eu tava botando até então. Vou botar. Vou tentar fazer uma mais fininha. Vamos ver se a gente consegue. Ela vai ficar fina, mas ela vai ficar feia também, né? Eu vou fazer mais uma de manteiga com açúcar. E o restante eu vou fazer só de brigadeiro. Uh! Eu vou fazer aqui. Uh! 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 E aí, agora um pouquinho de açúcar. Eu coloquei em tudo. Agora eu vou fechar. Uh! E fechar. Uh! E fechar. Tcharam! Se passar um óleozinho ou uma manteiguinha, ele vai desgrudar bem mais fácil. Sendo que aqui ele nem grudou, ó. Agora eu vou colocar recheio aqui. E vou fazer essa daqui também de brigadeiro. O Jonathan já comeu, Zé, e tá pedindo aqui. O que é que tu achasse? Gostoso. Muito bom? Hum! Hum! Qual a diferença deles? Esse daqui é de manteiga com açúcar. E é bom, né? Tá bom. Uma panquequinha? É como se fosse uma panquequinha. Gente, muito bom. Eu não tava levando muita fé nesse de manteiga com açúcar. Eu achei que ia ficar muito ruim. Mas agora... É hora de provar o de brigadeiro. Então, se o de manteiga com açúcar tá bom, imagina o de brigadeiro, não é mesmo? Vai, vamos pegar um. Hum! Hum! Ai, ela fica bem molinha. Hum! Que pretensão, né? Mas se a Bruna Paula vir esse vídeo... Faz de brigadeiro, minha amiga. Com toda certeza vai ficar... Ficou demais. Ficou. Ficou. Então é isso, gente. Vamos nos despedir de vocês. Façam em casa. É muito fácil. Muito rápido. Não demorei quase nada, né amor? Não foi. E... Ele tava dormindo. E... É muito barato também. E muito, muito gostosa. Eu tava louca pra comer um doce. Passei pelo YouTube, vi esse vídeo e resolvi fazer. E... Me apaixonei agora, velho. Vou fazer sempre. Sempre que der, eu vou fazer. Então é isso, gente. Um big beijo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho pra receber mais notificações de vídeos novos. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Aham. Apaga. Tem um grandão lá, porque é o grandão. Vou ser tanto.